Sejam bem-vindos a Seresta do R.A. E essa é nossa, hein? É pra bater no paredão Quando eu te conheci, você tava ausente Tava tão frágil, tava tão carente E não queria mais amar de novo Eu te apresentei o que era o amor E te mostrei que a vida tinha mais valor Que não daria mais pra tá sofrendo E agora eu só quero te fazer feliz Você chegou trazendo o que eu sempre quis Que era a paixão pra minha vida Eu vou te dizer O que eu quero na minha vida agora É você Só você Eu vou te falar O que eu quero todo dia agora É te amar Te amar E poder expressar Esse amor Que sinto no meu peito Eu te apresentei o que era o amor E te mostrei que a vida tinha mais valor Que não daria mais pra tá sofrendo E agora eu só quero te fazer feliz Você chegou trazendo o que eu sempre quis Quer a paixão Que era paixão Que era paixão Ou pra minha vida Eu vou te dizer O que eu quero na minha vida agora é você Eu vou te falar O que eu quero todo dia agora é te amar E poder expressar E poder expressar Esse amor Que sinto no meu peito Fusca divulgações A convivência está ruim Você quer uma fase Ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Pede o sono E quer sair Chego na sala E também saí Fingi que liga Pros seus pais Vamos viver Desse teatro Dia Após dia Ou somos dominados Pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Ou preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Tava bagunçada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Desplicente Mas se entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas metades Que não se combinam E esse clima faz O amor perder A convivência está ruim Você quer uma fase Ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Pede o sono E quer sair Chego na sala E também saí Fingi que liga Pros seus pais Vamos viver Vamos viver Desse teatro Dia Após dia Somos dominados Pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Ou preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Tava bagunçada com os olhos vermelhos Já não se cuida Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas metades Que não se combinam Assim, ó Eu vi você chorando Através do espelho Tava bagunçada com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas metades Que não se combinam E esse clima faz O amor Perter E esse clima faz O amor Que não se cuida É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não sei o que dizer, são só palavras De o que eu sinto Não mudará, tudo que quer me dar é demais É pesado, não há país Tudo que quer de mim em reais Expectativas desleais Olhe, olhe, turuná Olhe, olhe, turuná É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não sei o que dizer, são só palavras De o que eu sinto Não mudará, tudo que quer me dar é demais É pesado, não há país Tudo que quer de mim em reais Expectativas desleais Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há país Tudo que quer de mim em reais Expectativas desleais Olhe, olhe, turuná Ele disse olhe, olhe, turuná Fusca divulgações Mensagem apagada Mandei na hora errada Mandei na hora errada Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia, durma e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios, eu só venho aqui Pra ouvir, não desapeguei A noite faz a dor, não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde, te assustei Eu escrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa E eu esperava Que tivesse aí E quer saber por que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia, durma e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios, eu só venho aqui Pra ouvir, não desapeguei A noite faz a dor, fica pior Perdoa se tá tarde, te assustei Eu escrevi, te amo e apaguei E até a tarde, te amo e apaguei E até a tarde, te amo e apaguei Vem sofrer, vem se apaixonar Vem com o R.A. Minho E não me jota a produção e não eles voam Quero entender Por que razão tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou vazio A insistir dentro de mim Tudo é tão erroso Não posso aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Pensa muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas Vamos aceitar Vamos aceitar Seus olhos meu sorriso Seus olhos meu sorriso É o meu paraíso A luz do sol amanhecer A luz do sol amanhecer Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Fusca divulgações Alô galera dos paredões Bota pra tocar essa daí Simbora dubla da maldade E tudo começou na estação Eu tomei o ônibus Você também E eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver E tudo começou Pela janela Você me colhou Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa Que preciso descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez pra seis Seis e meia Tenho que trabalhar Na estação Será que vou Te encontrar E pela janela E pela janela Você me olhou E pela janela Você sorriu pra mim Amor de buzo é assim Assim Te amei Te amei Amor de buzo é assim Final Vou pra casa Que preciso descansar Só não sei se vou parar de pensar em você Já são dez pra seis, seis e meia tenho que trabalhar Na estação será que vou te encontrar? E pela janela você me olhou E pela janela você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Amor de buso é assim, assim Te amei Amor de buso é assim Final fez Amor de buso é assim, assim Te amei Amor de buso é assim Final fez Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da dor Me morde e me arranha o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim, 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 assim O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo E amor vampiro E amor vampiro Me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Esse amor vampiro Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da dor Me morde e me arranha o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo E amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo E amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Fusca divulgações Se conhecesse a palma da minha mão Quanto que eu te conheço Quanto que eu te conheço Ele tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora Abre as nossas conversas Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar Antes de dar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de calma Deixa de calma Deixa de calma Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo Pabllo Deixa de calma Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo Pabllo Deixa de calma Deixa de calma Se eu conhecesse a palma Da minha mão Quanto que eu te conheço Deve tá deitada Com a TV ligada Olhando o celular Só pra provocar É que toda hora Abre as nossas conversas Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar Tá se enganando Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de calma Deixa de calma Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo Pabllo Deixa de calma Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo Pabllo Deixa de calma E essa aqui é pra relembrar E tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios Que diram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Com você existe E eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Com você existe E eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu E já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Venha achar com o éguia E tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios Ou quando toco seus lábios Que diram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Fusca Divulgações Fusca Divulgações Simbora Robinson R.A. Estourou meu fio Seca é para me matar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar Deseja Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Da sua boca Meu amor Louco de amor até No castelo de areia Que coisa louca Que coisa louca Deseja Deus a dita Maraca Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até O castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até O castelo de areia Na quebrada da maré E é Digno E é Digno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como é que você está? Precisamos conversar Me dê só um minuto do seu tempo, por favor Eu não tô nada bem Sei que tu também, não pode negar Desculpa, não é tão difícil assim te entender Ainda amo você, vamos recomeçar Só por favor, não diz que acabou Eu te dei carinho, eu te dei valor Não diz que foi apenas os peguinhas O que sempre foi amor Ah, sim, foi amor Eu me entreguei no final de tudo Olha o que eu ganhei Ganhei o pé na bunda, virei ex Agora tá na cara só eu quem amei Ah, oh, como é que você está? Precisamos conversar Me dê só um minuto do seu tempo Por favor Eu não tô nada bem Sei que tu também Não pode negar Desculpa, não é tão difícil assim te entender Ainda amo você Vamos recomeçar Só por favor, não diz que acabou Eu te dei carinho, eu te dei valor Não diz que foi apenas os peguinhas O que sempre foi amor Assim foi amor Eu me entreguei no final de tudo Olha o que eu ganhei Ganhei o pé na bunda, virei ex Só por favor, não diz que acabou Eu te dei carinho, eu te dei valor Não diz que foi apenas os peguinhas O que sempre foi amor Assim foi amor Eu me entreguei no final de tudo Olha o que eu ganhei Ganhei o pé na bunda, virei ex Agora tá na cara só eu quem amei Fusca Divulgações Esse é a rádio que só toca sucesso O tempo todo com você Tem ouvinte pra falar com a gente Alô, Johnny fala Tô no celular Falando de um bar E bebi todas pra poder limpar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Vou mandar um recado E um beijo meu Você que ela não perde O programa seu Mas não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco Ou vai louco Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Ou fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade de mim Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Louco, tô Só quero Viva louco, tô Viva louco, tô Viva louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Ou fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Louco, tô Só quero Um beijo Você vai sentir falta de mim Ou quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Ou quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama Chama, chama, que eu não vou Quando me chama, chama, que eu não vou Quando me chama, chama, que eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, que eu não vou Quando me chama, chama Quando me chama, chama, que eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Ou quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Ou quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar que eu não vou Quando me chamar, chamar que eu não vou Quando me chamar, chamar que eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar que eu não vou Quando me chamar, chamar Quando me chamar, chamar que eu não vou O foda é quando você me chama de amor Fusca Divulgações Nobre seu R.A. Estourou meu fio Meu nome mudou Prazer, me chamem de tristeza Sobrenome, desamor Uma rua coração, devido apartamento com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Onde recarrega as lágrimas que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas, alegrias É que eu estou no nível de carência Aqui, se meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Aqui, se meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Meu nome mudou Prazer, me chamem de tristeza Sobrenome, desamor Uma rua coração, devido apartamento com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Onde recarrega as lágrimas que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas, alegrias É que eu estou No nível de carência Aqui, se meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Aqui, se meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Sem esperança nenhuma Ela vive A cada dia no peito A dor sobrevive Garota pode superar os seus medos Fez uma escolha errada Em troca do pão Tão jovem e sem opção Mas eu não vou deixar você sofrer assim Vou te tirar daqui Eu vou levar você pra minha casa Te dar comida e roupa lavada Você, seu anjo, cuida de você Escute aqui, mulher Não vendo o corpo ao cabaré Porque o valor que você tem Homem nenhum no mundo Compra cor, nota de cem Robson R.A. Estourou meu filho Sem esperança nenhuma Ela vive A cada dia no peito A dor sobrevive Garota pode superar os seus medos Fez uma escolha errada Em troca do pão Tão jovem e sem opção Mas eu não vou deixar você sofrer assim Vou te tirar daqui Eu vou levar você pra minha casa Te dar comida e roupa lavada Você, seu anjo, cuida de você Escute aqui, mulher Não vendo o corpo ao cabaré Não vendo o corpo ao cabaré Porque o valor que você tem Homem nenhum no mundo Compra cor, nota de cem Vou te tirar daqui Eu vou levar você pra minha casa Eu vou levar você pra minha casa Te dar comida e roupa lavada Você, seu anjo, cuida de você Você, seu anjo, cuida de você Escute aqui, mulher Não vendo o corpo ao cabaré Porque o valor que você tem Homem nenhum no mundo Compra cor, nota de cem Fusca divulgações Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos que eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra E alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, fiz de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Briguei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço E nem sonha a metade do que passo É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra E alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, fiz de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Briguei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço E nem sonha a metade do que passo É questão de tempo, isso vai passar Se é pra chorar eu choro Já descei por o calor Já descei por o calor Já descei por, já descei por calo Tarde tu vem, tarde tu vem, tarde tu Já descei por calo, já descei por calo Tarde tu vem, tarde tu vem